Estamos de volta com o Virou a Notícia. E, Nádson, me conta um pouco sobre os eventos que você já participou na cidade e na região. Na cidade, um evento muito importante que eu considero o Festival Nacional da Canção de Boa Esperança. Eu não participei no festival mesmo, mas o festival acompanha um projeto que chama Viola nas Ruas e nos Bares. Então, eu com mais amigos, o Osmar, o Casquídeo, que é um grande músico daqui, de Alfenas, o pessoal se reúne simultaneamente nos bares e tocando mesmo assim. Esse, tem uns dois anos atrás que nós tocamos no aniversário, participando do evento, comemoração do aniversário da cidade de Alfenas. E em festivais mesmo, o festival, o ano passado, também teve o primeiro festival de música em Paraguaçu. O nosso cano até em terceiro colocado, ganhamos um premiado com o terceiro. E nos bares mesmo, né? Eu costumo falar que eu sou músico de baile. Muito bom. E agora, depois do lançamento, onde o pessoal pode acompanhar as apresentações do Nádson Artis? Então, depois agora do lançamento, a gente pretende fazer a mesma apresentação, né? Divulgando nas cidades vizinhas, né? Provavelmente a próxima seria Campos Gerais. E nas cidades mesmo, todas as cidades da região. Ainda a gente não fez o contato, né? Certo? Não está definido mesmo data. Mas a gente espera isso e divulgar também no próximo dia 15, também, né? Semana do dia 15, que é o aniversário da cidade. Fazer uma apresentação na praça, né? De Getúlio Vargas. E nos próprios bares mesmo, né? Fazer uma... Pegar o evento que foi do lançamento e tentar traduzir para o bairro, né? Uma coisa mais acústica ali, mais... Som mais ambiente. Mas divulgar mesmo, né? Aí o pessoal pode acompanhar, sim. Ótimo. E apesar do pessoal já conhecer, de você também já conhecer as outras cidades, qual a expectativa nessa ida agora com o CD? A expectativa é a melhor possível, né? A gente sempre acredita que vai ser muito bom. Mas eu já estive conversando com amigos, assim, com a família, que não é fácil mesmo. O pessoal não... Querendo ou não, você é desconhecido e já chegar com a sua música, assim, para convencer o pessoal do talento é mais difícil, né? Então a gente pretende também... Eu comecei a gravar um outro CD agora que vai ser no formato com banda mesmo, né? Melhor arranjado. E fazer cover. Até meu irmão costuma dizer, assim, você tem que tocar cover porque é o ponto onde a pessoa vai comparar, né? O original e o seu trabalho. Mas sempre tentando colocar a cara da gente, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas eu espero que o pessoal aceite bem o meu trabalho, né? As minhas músicas. Ótimo. E qual é a música de trabalho agora do CD? Tem uma música que se chama Coisas do Mar, que é uma música legal, fala de praia, né? O pessoal aqui, principalmente, todo mundo gosta, né? Os Jalfins gostam muito de praia. E essa é a parceria com o meu amigo Josias, né? Quando a gente estava pensando em ir pra praia, fazendo planos no disco, a música diz que a paz está lá no mar, né? Então essa é a música de trabalho, Coisas do Mar. Ótimo. Antes de tocar essa música pra gente, passa pra mim o contato pra churros. Então o contato hoje é 8852... 35, né? O prefixo, 8852-3781. Ótimo. Muito bem. Então agora toca pra mim essa música Coisas do Mar. Vou tocar. Vai. Uma brisa de mar, quero sentir Uma onda quebrar, quero ouvir Já não dá pra esquecer meu violão Quando o sol se esconder, outras brisas virão Ah, são coisas do mar Ah, sei que a paz está lá Precisa ir pro mar Precisa ir pro mar Precise ir pro mar Precisa ir pro mar Xalalá, xalalá, xalalá Ando lento com os meus pés sobre a areia Vendo o tempo passar Nem me lembro mais daquela sereia Lembro do que foi bom Sinto o som, sinto a onda a chegar Preciso ir pro mar Preciso ir pro mar Preciso ir pro mar Muito bem, muito bom Bom, muito obrigado pela sua presença Foi um prazer Nós da TV Alfenas desejamos a você muito sucesso Que a sua carreira seja muito promissora E quando quiser muito sucesso que volte aqui Pra dar mais uma entrevista pra gente Muito obrigado, te agradeço Agradeço a toda a equipe Agradeço o pessoal que compareceu O pessoal que esteve lá presente Todos os amigos Não vou citar nome porque são muitos amigos Muitas pessoas que apoiaram Sem o auxílio deles não seria possível Nem a gravação do CD Muito menos esse lançamento, o evento Então eu sou muito grato mesmo Antes da gente finalizar, você que estudou muito a música Deixa uma dica pra quem está começando Pros meninos que estão começando a estudar um pouco sobre música Eu acho que a música, ela O primeiro ponto é gostar mesmo de música A música requer muita dedicação A questão do estudo Eu sempre pratiquei muito estudar Mesmo que eu sou autodidata Então eu não tive aquele contato com a teoria mesmo Mas eu sempre gostei E eu acho que a prática, ela compensa muito esse estudo Não tem um segredo É praticar mesmo A pessoa que gosta ali Os 15 minutinhos que tiver durante o dia Pega, toca um pouquinho Escutar bastante música É muito importante E de diferentes gêneros também Que cada gênero tem a propriedade ali Que vai servir futuramente A gente tem todo o direito de ter preferência Mas eu costumo dizer que o músico Ele tem que gostar e ouvir de tudo Tem direito de preferir alguma coisa Mas é isso Mas é prática mesmo A pessoa tem que praticar, dedicar E quanto mais músicos tiver, melhor Ótimo Bom, então é isso gente O Viro a Notícia dessa semana fica por aqui A gente se vê semana que vem E fique mais um pouquinho com o Nádio São Martins Até lá Cansei De ficar em casa Vou procurar Uma vida nova Vou em busca dos meus sonhos Sem me preocupar Seguir os outros Uma ova Eu sei bem onde quero estar Eu vou conhecer o mundo E acho que saudades eu hei de deixar E comigo lembranças boas sempre vou levar Da família dos amigos Que no peito sempre vão estar Nunca seguirei sozinho pra chegar Onde quero chegar Acredite sim Vai em frente sim Não se chega a lugar algum Sem buscar Sem lutar Acredite sim Em cada amanhecer E se um dia tiver que se arrepender Se arrependa de ter feito E não de ter deixado de fazer Ouviu Ex'te Amor Obrigado.